você vai dar um poder, rapaz você separar a moeda do estado é mais importante do que separar a religião do estado é absurdo, o cara se dá um poder que o cara vai usar e vai foder com tudo pode ver, todos os países que adotam a moeda Fiat desmoraliza tudo é isso que eu tava conversando com o Miguel Milhões não tem como, o sucesso da pessoa no mundo, qualquer sucesso como atleta, como profissional como marido, na religião, depende de preferência temporal, você ser capaz de renunciar o presente pelo futuro, você tava falando do seu ciclo de alimentação que você vai fazer, rapaz, é uma coisa mais foda que fazer um jejum que você vai fazer aí, bicho, você vai perder quantos quilos em quantos dias que você falou, porra o cara é bom de memória, é uma biblioteca não, mas é foda você fazer isso ou não você não pode comer um... sabe o que é foda? tomar pau e perder dinheiro o foda é você tá fudido ganhando pouco num trabalho ruim mas a maioria da galera tá em forma ou tá gordo? tá gordo, a maioria da galera é poupador ou é devedor? é devedor é devedor, mas é por isso que eu falo isso aí é o seguinte, eu tenho que perder 30 pounds, que é mais ou menos 15 quilos um pouco menos, não é isso? é, um pouco menos, 30 pounds, menos de 15 quilos mas, mas eu tô acostumado e pra mim não é problema rapaz, bicho, qualquer pessoa que tivesse que fazer esse ciclo o cara sente, você fazendo a atividade que você faz consumindo como é? 600, 700 calorias por dia é foda, viu, véi eu tô fazendo, tipo assim e você já ouviu falar do Grace, eu também já fiz bastante a dieta Grace, ela se combina mas a dieta Grace não é uma porra dessa pra você perder peso loucamente depende do jeito que você usa porque o que é perder peso? todo mundo fica falando de perder peso só tem uma forma de perder peso você quer que nem o capitalismo qual que é a forma? a natureza, o que que é a natureza? liberdade imediata pela eficiência é você gastar mais do que você consome é isso, se você quiser fazer dieta de carne se você quiser fazer dieta de grãos só que se você consumir 2 mil calorias e gastar 3 mil, você vai ter o déficit você vai perder no seu caso aí tem água também, né véi? tem muita água só que, mas é o que eu te falo é um programa que você vai fazer pra primeiro, você diminui o carboidrato você aumenta a proteína como é que tá a sua alimentação atual? a minha alimentação atual, por exemplo eu acordo, eu como bastante ovo como algum, tipo assim o nutricionista, ele deixa você escolher ele vai falar, ó você tem 50 gramas de carboidrato aí nessa, você vai ter carboidrato da fruta então eu como bastante abacate como bastante ovo como bastante frango porra, aqui aquele abacate raiz é fácil de achar top, né? só abre assim só, gorduroso pra caralho aquele abacate bola do Brasil, né? é, exatamente mas a gente também acha esse do Brasil aqui mas eu até prefiro o menorzinho que ele já fica na... mas gorduroso não estraga aquela cascadura não estraga, exatamente então aí por exemplo aí eu vou pro treino tomo suplemento tomo as minhas paradas aí é tipo assim sempre fazendo cardio também corrida é bicicleta pra ajudar mesmo é déficit de calor e esse anelzinho aí você recomenda mesmo esse negócio? esse aqui eu recomendo demais você tava falando mas a gente fica recomendando o cara não vai pagar nada vale a pena? é isso, mas é top qual que é a minha a minha motivação econômica pra recomendar ele? então pronto nem diga o nome da porra não, vou dizer vou dizer não, vou dizer o seguinte esse anel aqui ele mede tudo entendeu? batimento temperatura sono pro cara que é atleta vale a pena porra se eu ver a qualidade do sono quantos minutos você dormiu a hora que você acordou então quanto você teve de sono no REM então a maioria da galera que usa smartwatch hoje em dia pra buscar esse tipo de big data mas ele é menos é preciso é mais preciso que o relógio ele é mais preciso o relógio até porque por exemplo eu tenho esse polar aí quando eu vou fazer treino de HIIT tu sabe treino de HIIT sim, dá os picos dá os picos eu coloco o como é que chama? o polar, a fita e aí você isso é mais preciso que o polar é mais preciso é não o polar é mais preciso ainda mas ele fica quase de pé de igualdade o do iPhone ele é pior ele tipo assim é inferior inferior é preciso mesmo é a fita só que esse aqui é a facilidade que você tem de não ter que ficar com a merda no negócio eu não consigo dormir com o relógio horrível né então isso aqui eu durmo e aí eu acordo vejo a temperatura vejo como é que tá eu extremamente recomendo pra tua luta com o Alan dos Santos aí você não, se fechar mesmo se fechar mesmo eu vou ter que treinar como eu nunca treinei também não é isso? porra, o Alan é bem mais alto do que eu ele tem menos peso mas na hora que chegar lá ele vai ter que ganhar 10 ou 20 quilos não é isso ou não? ele não vai estar com 70 quilos na hora da luta o cara vai chegar lá antes do negócio a gente tava falando né que você é lá de Salvador você conhece a galera do boxe lá tem galera do boxe porra, eu tive uma academia porra, eu fui sócio inclusive minha maioridade foi pro estabelecimento comercial eu abri uma academia na rua da Uneb ali na Estrada das Barreiras como é que era o nome da academia? tinha luta, dinheiro a porra toda ali como é que era o nome? era o nome Arena Academia inclusive quem era meu sócio era Cifo Marcos hoje em dia ele tem uma academia do caralho ali no Rio Vermelho treinou com cara de sapato vários desses caras aí pois é aí o Cigano tava te mandando um abraço a gente vai eu quero que você conheça ele começou a comprar Bitcoin e ele é um cara rico vai ficar mais fã com o tempo não é isso? quanto mais passar o tempo o cara fica mais fã não é isso ou não? por exemplo um dia eu fui almoçar com o Cigano aí ele tava falando ele não porque a minha a minha sucessão patrimonial tá toda na trust quando o cara fala assim você sabe que tem dinheiro né? porra, trust é pesado não é isso ou não? tem trust e trust geralmente ele não confia nos filhos mas acha que os caras vão fazer merda não é isso ou não? não confia em ninguém né? não confia em ninguém não, mas não confia nem no filho depois dele morrer ele não quer que o filho gasta o dinheiro dele quer que receba a mesada né? exatamente então o cara que já tem uma trust que já tem ele já tá mas é teu fã e antes da luta antes do podcast a gente tava conversando aqui tu conhece a história do Hélio Grace né? você falou que mora tem muita gente que não conhece inclusive o que a gente tava conversando aqui é que a grande luta da vida do Hélio foi uma luta que ele foi derrotado não é isso? mas com um campeão absoluto com uma diferença de peso brutal não é isso? e que o cara afirmou se eu não lhe derrotar em não sei quantos segundos eu sou perdedor e ficou 5 vezes mais tempo não é isso ou não? exatamente o cara subir no ringue dependendo do desempenho dele não é chegar a subir no ringue pra ser pambã né? é foda né? se o cara demonstrar ele subir no ringue ele não precisa lutar pra demonstrar que ele tem honra é isso o cara não sei eu sou homem eu sou homem eu tenho honra vem mostrar que você tem honra vem rapaz você vai botar dinheiro dentro de casa pra sua família vem acessar que tem homem eu prometo nunca mais eu vou mencionar isso se a Lando Santos quiser subir ele vai ganhar dinheiro faça uma promoção forte aí faça uma promoção pra xingar tem xingamento ou não? não pô eu vim ajudar o brother eu quero ajudar ele eu quero ajudar ele a entrar numa forma física que ele nunca entrou e aí ele se sentir homem como ele nunca se sentiu porque ele vai botar o dinheiro dentro de casa fazendo trabalho de homem colocando pra poder tomar uma abafadinha ele vai subir ele não vai treinar não? ele vai subir pra ser humilhado? não vai né? o cara é orgulhoso não ele vai treinar logo ele não vai ter que entrar numa forma que ele nunca entrou vai continuar fumando desse jeito antes da luta? mas será que dá pra reverter o cigarro? o cigarro não reverte né? rapaz o cara não parar de fumar e começar a nadar tem gente que ganha uma potência o véu ao máximo sobe pra caralho não sobe não? sobe mas não lesão não vai reverter mas o véu ao máximo do cara inclusive ele parar de fumar esses seis meses é capaz de nem voltar mais e aumentar a expectatividade do cara não é isso? ou não? e deixa eu te perguntar quem ama os filhos quem ama os filhos arrisca morrer de infarto efisema antes da hora? não não e isso aí é um é a preferência temporal que você tava falando né? muda a vida do cara o cara se preparar pra uma luta de verdade durante uns meses muda a vida do cara fora a parte do dinheiro e sem falar outra coisa tipo assim e depois ele pode desafiar o Xandão o Xandão também luta a porra toda tá 12 anos fazendo não é isso? será? é o chute murro ele é bom pra caralho tem uns videozinhos dele lá será? depois ele depois ele desafia o doutor Alexandre de Moraes tinha que botar ele e o Elon Musk rapaz eu acho que o Alexandre de Moraes não vai vir mais para os Estados Unidos com medo não é isso ou não depende do que acontecer é isso mas se não tivesse essa porra com o Elon Musk eu duvido que o Alexandre de Moraes não viesse dar uns cacete em Alain só que do jeito que ele tá ele não tem ele tem que nem isso pegar um negócio mais básico antes nem isso fazer umas duas, três lutas antes de desafiar o cara pra não ser humilhado né ou não hein? e Renato deixa eu te perguntar outra coisa de chão eu não sei não mas de chute murro eu já vi o doutor Alexandre Broca sabe? é maior, é mais forte que inclusive e se fosse fazer uma luta tu e ele? tu ia? não, eu tô fora porra o cara é ele você já viu o tamanho do cara? aí a primeira regada o cara tem quase 30 quilos mais do que eu porra 30 centímetros mais ou não? mas e o Helio Grens lembra do que tu falou? a luta que ele mais venceu foi o que ele perdeu sim, mas jiu-jitsu eu vou jiu-jitsu eu encaro qualquer um agora na trocação de chute murro o cara com uma envergadura de 60 centímetros mais do que eu lesão cerebral não, pô mas eu não vou você entendeu, eu não vou nem encostar no cara, porra depende o Mike Tyson o Mike Tyson o menor peso pesado da história que ele deu com o 21 pois é, foi apelar e morder a orelha do cara quando ele encostava era clinch, não é isso? mas já tava velho já tava velho ali inclusive o cara apelou, né? toda hora que clinchava o cara assim porra, não tava levando a luta séria, né? exatamente mas ali você sabe o que foi aquela mordida do eu vou te falar agora você vai me dizer se não é porque você falou você só me convence com fatos e lógica, né? me convença, né? eu concordo então eu vou te convencer a mordida do Mike Tyson foi o grito do Alan dos Santos quando o cara vê que não consegue mais ganhar a luta que não tinha luta, né? aí diz o que ele faz eu vou ser descansado eu tô falando isso porque eu já fiz isso eu vou ficar de cabeça erguida que eu sou homem, porra exatamente eu comecei a treinar jiu-jitsu, né? com quatro meses de jiu-jitsu o meu professor falou não, você vai lutar vale tudo você vai lutar vale tudo e tu vai começar e eu não queria ser lutador eu não queria ser lutador mas meu treinador falou, meu irmão você vai ganhar dinheiro você vai aí eu, beleza não, e você tem envergadura da porra pra sua altura também você tem várias estratégicas físicas eu lutava de 61 quilos porra 1,80m, entendeu? só que aí ele falou o seguinte antes de você lutar no vale tudo você vai fazer o Muay Thai e tu sabe que o Muay Thai não tem você não tem correção nenhuma divisão o Muay Thai é soco e chute mas não tem queda aí você não tem miopia, nada você não tem nenhuma correção nada, nada zero o cara viu um menino desse aí disse, rapaz eu vou ganhar dinheiro com ele ele falou exatamente ele falou, meu irmão você lembra? porque o Anderson Silva ainda tava em alta, né? ele falou, meu irmão tu pode ser um José Aldo pode ser um Spider acabou que eu até lutei com o José Aldo e perdi, infelizmente mas eu nunca pensei em lutar com o José Aldo o José Aldo é uma lenda, né? e por que eu tô te falando isso? porque eu fui pra essa luta de Muay Thai e o cara começou a me bater me bater, chutar a perna chutar a perna eu não aguentava mais e você não tinha costume, né? não tinha costume aí eu olhava queria tirar a luva olhava o treinador o treinador falou se tirar você nem volta na academia seu covarde, né? é, exatamente aí eu falei você querendo meter uma mesmo com a mão dentro não, eu queria tirar a luva e ir embora, entendeu? olhava pro corner olhava pra minha família todo mundo vendo a luta aí eu falei quer saber eu vou tacar esse cara fora do ringue eu vou tacar esse cara fora do ringue que acaba a luta, entendeu? aí eu peguei e taquei fora do ringue aí era pro juiz me desclassificar porque ele falou não pode agarrar era só em pé aí não, não era luta de vale tudo era luta de trocação não, era de kickboxing era kickboxing aí como eu tava tomando um pau do caralho eu falei eu vou jogar ele fora que o cara vai me desclassificar só que a plateia tava gostando e devolveram o cara aí devolveram o cara devolveram o cara aí e tem um vídeo no youtube eu mostro eu boto aí e aí o cara jogava pra fora aí eu pegava e quedava de novo o juiz ó, eu vou te desclassificar aí eu tacava eu dei umas 5 quedas no cara até que o juiz falou meu irmão que porra é essa? que porra é essa? aí meu irmão eu tive que entrar na porrada acabei perdendo mas isso aí entrou na minha cabeça depois você não pode fugir se você assume uma postura por exemplo eu vou lutar na França você não pode fugir você não pode mesmo você tem que dar a sua vida a sua palavra deu a palavra vai até o fim vai até o fim e já aconteceu diversas vezes no UFC uma vez eu peguei uma luta com 3 dias quanto um ex-campeão tomei um cacete 5 rounds mas como é que você aceitou a luta 72 horas antes? porque me ofereceram uma grana eu tava lá no Brasil tipo outro cara que ia lutar com ele ficou doente foi na época do covid o cara que ia lutar com ele na semana da luta pegou a porra pegou o covid aí eles começaram a procurar cara aí eu tava lá em Brasília e eu não costumo tava tomando uma cachaça lá tomando fazendo churrasco aí meu manager me ligou o cara precisa o Rafael dos Anjos também um ex-campeão e aí eu falei o seguinte quer saber eu luto 3 dias eu luto valendo de cinturão meu irmão não mas o cara falou beleza ó qual que é a grana era uma grana mas sem cinturão sem cinturão sem cinturão mas ele falou meu irmão uma grana boa eu falei quer saber eu vou lá pegar essa porra e foda-se só que eu não fui lá só pegar o dinheiro porque se não era só me jogar e não assim eu vou com o doutor Alexandre de Moraes no jiu-jitsu pode chamar você tá entendendo tipo assim não o que eu tô falando é o seguinte mas esse é meu trabalho agora eu não posso eu não posso me tipo me predispor treinar passar meses fazer e chegar lá dar pra trás não tem essa opção que é o soldado que não vai pra guerra é covarde que tem medo de morrer exatamente é isso se você decide fazer alguma coisa tem que ir até o fim e por isso que eu tô muito feliz de ter você aqui uma referência um cara foda minha honra eu acho que você vai evangelizar mais antes do que eu não não tem como você já tá você já evangelizou muita gente e hoje em dia eu vejo que você é uma figura mainstream antes você era um cara tipo marginal né marginal você falava pra uma galera como é que eu posso te dizer de nicho de nicho exatamente de nicho né que eram os libertários que eram bitcoin né bitcoin né exatamente